Inovação! Esta foi a chave para o sucesso do casal de empresários Gilmar Borges e Andréia Martins com pão de queijo assado a toda hora. Uma empresa que revolucionou o mercado. Foi na cidade de Caldas Novas, em 96, que o casal Gilmar Borges e Andréia Martins deram início ao próprio negócio. Depois de assumirem a empresa pão de queijo assado a toda hora, os empresários começaram a investir tanto na qualidade dos produtos como também no atendimento. O objetivo foi alcançado. Hoje, já são duas casas de pão de queijo em Caldas Novas e duas em Goiânia, trabalhando com grande variedade de assados e também congelados. O grande diferencial da casa pão de queijo assado a toda hora é o fato de fazer Gilmar Borges ao nome. O nosso diferencial em relação aos nossos concorrentes é o que o nome da loja já diz, que é pão de queijo assado a toda hora. Nós realmente assamos o pão de queijo a toda hora. Qualquer momento que o cliente chegar vai estar saindo uma fornada. Não é requentado, nem guardado, nem murcho. É realmente feito a toda hora. E temos também disponível vagas de estacionamento exclusiva para os clientes. Para qualquer momento que chegar vai estar sempre a sua vaga reservada para você lanchar com tranquilidade.